Olá, queridos alunos, queridos alunos, sejam bem-vindos a uma aula de Geografia. Eu sou o professor Gustavo Lima. Esse é o nosso fortalecimento pedagógico. Essa aula vai para os oitavos e nonos anos e também para o ESGES 3 e 4. E hoje nós vamos falar sobre os problemas das cidades latino-americanas. Então vamos lá? Primeiro eu queria retomar com vocês um conceito, o conceito de urbanização. A urbanização deve ser entendida como um processo que resulta principalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano, principalmente para as cidades. Por se tratar de um processo, a urbanização se concretiza quando o percentual da população urbana é superior ao da população rural. O que isso quer dizer? Que durante o início dos tempos das cidades, a população rural sempre foi maior do que a população urbana que vivia nas cidades. Porém, a partir da Revolução Industrial, que teve início lá no século XVIII, 1750, na Inglaterra, Esse processo começou a mudar com a transferência das pessoas que saíam do campo para ir para a cidade, atraídas pela indústria. E depois diversos movimentos foram acontecendo. Então a própria industrialização chegou no campo e aí as máquinas chegaram, chegou a tecnologia que fazia com que se necessitasse cada vez menos de mão de obra. No campo, tirando o emprego das pessoas. E também, quando essa tecnologia chegou, nem todas as pessoas, nem todos os grandes produtores eram grandes produtores, tinham dinheiro para investir na tecnologia e aqueles que tinham, levavam vantagem sobre o pequeno produtor. fazendo com que eles pudessem ter dinheiro para comprar as terras do pequeno produtor, e eu fazendo com que acontecesse aí uma grande concentração de terra na mão de poucas pessoas. E esse pequeno produtor, que perdeu a competitividade, não tinha mais como manter a sua terra no campo, ele vendia a sua terra e ia para a cidade. Então, esse movimento também que a gente conhece como Êxodo Rural, que é a saída do homem e da mulher do campo para a cidade, ele vai contribuir para esse processo de humanização, fazendo com que a população urbana, cada população da cidade, ela cresça num ritmo mais acelerado do que a população rural, a população do campo. Na Inglaterra, isso aconteceu em um período entre 1750 com o início da industrialização e a Inglaterra vai se industrializar em 1850. Foi de 1750 a 1850. Então, durante 100 anos houve esse movimento e a partir de 100 anos depois da industrialização, a população da Inglaterra já era majoritariamente urbana, mais da metade da população já vivia nas cidades. E nos países periféricos, a gente vai ver, nos subdesenvolvidos, a gente vai ver que esse processo acontece de uma maneira diferente, causando assim problemas, que é o que a gente vai ver aqui relacionado aos problemas das cidades da América Latina. A América Latina, urbanização tardia. Historicamente, a urbanização da América Latina foi tardia em relação aos países europeus e dos Estados Unidos. Neles, a industrialização ocorrida entre os séculos XVIII e XX, com a consequente oferta de empregos, atraiu para as cidades e populações que viviam no campo. Então, a gente tem até uma chazezinha do sertanejo, ele saindo lá da zona rural, em direção a... pegando ônibus para a capital e já imaginando a chuva, fugindo da seca e o emprego na indústria. Então, esse era um fascínio que existia. Era o fascínio urbano, que vivia na cabeça da população rural, que ia, deixava a sua seu local, ia para as grandes cidades, viver nas grandes cidades e procurar emprego na indústria. Esses países, os países que primeiro se desenvolveram, eles fazem parte da Revolução Clássica, lá do mil... a partir do século XVIII, eles desenvolveram tecnologia de ponta, tiveram muito progresso, enriqueceram bastante. Enquanto os outros países, os países periféricos, eles eram muito voltados para o setor agropecuário. Então, enquanto os países centrais, os países ricos, eles produziam tecnologia, indústria, as cidades que cresciam, desenvolveram infraestrutura, os países subdesenvolvidos, os países periféricos, eles viviam de produzir alimentos e produtos de pouca complexidade industrial para fornecer para os países centrais. E com isso, o processo de industrialização, ele demorou a ocorrer. Então, ele vai ocorrer, lembrando as aulas lá do sétimo ano, do Brasil, em decorrência de uma conjuntura econômica que veio com a crise do café, quando o setor do café, o setor entrou em declínio após a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, que os Estados Unidos eram o principal comprador do café brasileiro. Então, quando tem a crise lá de 1929, então o mercado se fecha para os cafeicultores brasileiros. E também naquele período da guerra, não tinha muito de onde você importar os produtos industrializados. E aí o Brasil vai pegar aquele capital que era investido para produzir café e vai começar a desenvolver a indústria. E aí, a partir de 1930, é que o Brasil vai começar a desenvolver um pouco mais a sua indústria. E os outros países periféricos também, eles vão começar a entrar nesse processo a partir da década de 1940, de 1950, principalmente quando a gente vai ver depois da Segunda Guerra Mundial, que é com a expansão do capitalismo, empresas multinacionais, que vão trazer suas empresas para produzir nesses países periféricos, expandindo a sua produção, expandindo também os limites do capitalismo. Então, como esse processo vai ocorrer depois da Segunda Guerra, em 1940, 1950, então isso a gente chama de urbanização tardia, de industrialização tardia, que vai provocar uma urbanização tardia. Por quê? Porque a partir desse movimento, desse surgimento das indústrias, é que vai haver essa transferência de pessoas se deslocando do campo para a cidade. Então, a industrialização tardia, ela vai provocar a urbanização também de forma tardia, certo? Urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, a Inglaterra, ainda em 1850, ela se urbaniza, quer dizer, em 1850, mais da metade da população da Inglaterra, ela começa a habitar nas cidades. No restante da Europa, o processo de urbanização ocorre a partir da segunda metade do século XIX, na fase da Segunda Revolução Industrial, e nos países subdesenvolvidos, a explosão da urbanização é um fato mais recente, tendo ocorrido rapidamente a partir do século XX. E aí é que está um ponto que a gente vai frisar. Então, como eu disse, a industrialização nos países subdesenvolvidos, ela ocorre mais tarde. Consequentemente, o processo de urbanização também. Só que, você lembra que eu falei que a Inglaterra demorou 100 anos para se urbanizar, né? Teve sua evolução industrial iniciada em 1750, e se urbaniza em 1850. Enquanto no Brasil, né? Que começa lá, como eu falei, na crise do café, em 1930. Então, mais ou menos, na década de 70, o Brasil já estava urbanizado. Nós temos, talvez, aí, em 1966. Então, são 36, 40 anos. Então, é um processo que ocorre de uma maneira muito mais rápida do que ocorreu na Inglaterra e em países da Europa. E isso traz consequências. Porque não deu tempo de se organizar, não se investiu adequadamente. E aí, há um acúmulo de pessoas, né? A macrocefalia urbana, o inchaço das cidades, que vai ocasionar alguns problemas. E é o que a gente vai ver agora no decorrer da aula, certo? Mas, antes, deixa eu lembrar aqui a vocês o que é uma cidade. Cidade é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. O significado de cidade, que é a zona urbana, o ambiente urbano, opõe-se a do campo, que é a zona rural. E a cidade é a sede do município, né? Cada divisão administrativa autônoma dentro de um estado. A área onde existe concentração de habitantes. Então, lembrando que esse conceito de cidade que a gente está abordando, na verdade, ele não é um conceito oficial da divisão política administrativa brasileira. O Brasil, ele tem a União, os estados e os municípios, que é a menor divisão política administrativa, né? E quando dentro do município você tem uma área, né? Que ela foi, ela passou por um processo, de substituição do setor primário, que é o setor rural, né? Que ele é para o setor de secundário, terciário, que é a construção civil, onde vai desenvolver pavimentação, em setor de infraestrutura, construção de casa, de prédios. E ali, vamos desenvolver a atividade do setor terciário, né? Com a festa de serviço, com escolas, hospitais, postos de saúde, comércio, né? Farmácia, padaria. Então, aí, nessa, você vai criando essa área, e dentro dessa área você vai ter a sede do município, né? Onde são feitos os atos administrativos, então, ali, construir uma cidade, pelo critério público-administrativo, que é adotado aqui no Brasil. Ok? Entretanto, enquanto a população, em 2014, a população urbana mundial correspondia a 54%, e as estimativas de 2050 apontavam que deveria, deverá atingir 66%, na América Latina, a população urbana já era de 80% naquele ano, e deverá alcançar 89% em 2050, que é a região mais urbanizada do mundo. Então, embora tenha sido uma urbanização tardia, né? Ela ocorreu de maneira muito rápida, e o índice de urbanização, ela foi muito grande. Então, você vê aí que em 2014, já tinha 80% da população já habitava nas cidades. Então, a gente tem ali o Caribe, de 31 milhões, né? Conta 13 no meio rural, América Central e México, né? A exceção do Caribe, também 74% urbanizada, e a América do Sul, mais de 84%, 84,1% em 2014. Então, bastante gente já morava na cidade, nessas regiões. Uma taxa de urbanização mais elevada do que a da população mundial. Ok? Aí, na América Latina, quatro regiões metropolitanas que possuem mais de 100 milhões de habitantes. Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro, né? Isso é um mapa de 2016. a gente vê aqui, nesse mapa, quanto mais claro, a menor população, e quanto mais escuro, então, nós temos maior concentração populacional. Então, nós observamos aí mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados, nessas regiões, onde os pontinhos em tons de marrom, meu alaranjado, né? Então, Buenos Aires, a cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, estão as cidades, elas acabam concentrando bastante gente. Nós temos também os círculos que marcam, olha, mais de 10 milhões de habitantes, aqueles círculos maiores, tem os círculos que marcam 5 a 10 milhões de habitantes. Então, você observa que aqui no litoral, junto às capitais, também nós temos cidades bastante grandes, ali em Lima, também uma população grande, em Bogotá, na cidade do México e ao redor do mundo, cidades bastante populosas, né? Então, isso, quer dizer, a população, a urbanização mesmo, tardia, mas ela ocorreu e ocorreu muito forte na América Latina. E isso traz problemas, né? Problemas como a pobreza, problemas como o saneamento básico incompleto ou insuficiente, problemas como o desemprego e o trabalho informal, problemas como uma mobilidade urbana deficiente. Então, aqui, você já visitou ali o Recife, você vai ao Recife, a Jaboatão, vai àquela região do metrô, você já viu muito essa imagem dos ambulantes vendendo, então, a informalidade, né? Não tem emprego, não tem emprego formal, então, vão tentar vender de tudo, se vendem de tudo, no metrô, em busca de um trocado para poder colocar o pão na mesa, né? Então, nós temos aqui no texto, outros problemas podem ser citados, como pavimentação, iluminação pública deficiente, a má conservação de ruas e avenidas e, sobretudo, o crescimento de habitações precárias e retrata desigualdades sociais que marcam as cidades latino-americanas e outras no mundo. Deixa eu te chamar a atenção também para essa imagem embaixo, né? Que é um congestamento na cidade do México, mas poderia ser em qualquer lugar que você passar aqui no Recife, se você for a São Paulo, em várias regiões onde você vai vendo nas grandes cidades como elas vão crescendo, né? Além de problemas com o transporte urbano, também os congestionamentos nas grandes cidades, né? As rodovias não vão dando mais conta de escoar tantos veículos e também quem conhece também os setores do transporte público, o transporte coletivo, os ônibus, a situação do metrô que a gente tem aqui na região metropolitana do Recife, aqui do lado. Então, tudo isso são problemas que vão surgindo com... foram surgindo decorrentes, realmente, do crescimento, né? Da população que não acompanhou, não foi acompanhado pelo investimento necessário para desenvolver as cidades para que absorvesse esse contingente populacional. aqui também nós temos a segregação sócio-espacial urbana, né? Então, nós temos uma imagem com bairro com habitações precárias e condições de alto padrão ao lado. Isso é em São Paulo, né? Aqui no Brasil. Então, você observa que há uma desigualdade social muito grande, né? Que vai fazer com que quem tem o dinheiro mais para investir possa investir numa condição de vida na moradia maior. Então, vai se envolvendo os bairros residenciais, onde vai atrair também os investimentos no desenvolvimento de comércio, de algumas coisas. E aí, aquelas pessoas que não podem morar, elas começam a ir morar também, também aproveitar a periferia naquela região, causando esse contraste, né? Dessa situação, né? Como tem moradias mais sofisticadas, moradias de maior qualidade, com maior conforto. Ao mesmo tempo, nós temos grandes bairros inteiros, né? Situação precária de pessoas que foram ficando mais à margem daquela região, construindo para aproveitar a infraestrutura daquele local. Outras abdicações precárias aqui nas favelas, alagadas, zonas de risco, né? Aqui uma foto das palafitas do Recife. Então, essas palafitas, eu peguei essa foto aqui do Recife, onde eu podia ter pego uma do Peru, como eu já vi, do Chile, né? Então, você não tem condições, né? Uma política de habitação que alcance todas as pessoas, pelo menos as mais pobres. então, elas vão morar na situação precária. E aqui, da maneira que a gente está falando de palafitas, a gente pode estender isso para outras questões, né? Quem mora em beira de rio, em Vázia, né? Em morros, em costas. Nós tivemos, se você está vendo essa aula, nós estamos gravando aqui em outubro de 2022. Esse ano, o Pernambuco foi atingido por fortes chuvas, né? Que deixaram, infelizmente, várias vítimas por conta, né? Que moravam em questões, em locais que não eram adequados. Mas ninguém vai morar porque a questão social faz com que as pessoas, elas habitem em lugares inapropriados, expondo-se a risco de necessário, né? Então, há esse tipo de catástrofes ambientais também. Então, aplicações pecadas como favelas, lagados, áreas de morro, né? Zonas de risco. Então, isso é muito característico, realmente, está relacionado aos problemas econômicos e à desigualdade social que existem em países aqui na América Latina e em outros lugares do mundo. Aqui, a gente tem aqui um mapa, uma tabela, né? Que fala da oportunidade de condições de vida, né? Então, comparando aqui México, Argentina e Brasil, a população em condição de pobreza e sistema de pobreza em 2006. O México tinha 56% da população de pobres no total, quer dizer, quase metade da população e em sistema pobreza 17,5%. Ou seja, a cada 5 habitantes do México, um estava em estado de sistema pobreza. Na Argentina, 30% de pobres na população total e 6,1% de sistema pobreza. e no Brasil, em 2016, 3,3% da população era pobre e 4,2% estava em extrema pobreza. Então, qual é o que a gente pode diferenciar aí, basicamente, que é extrema pobreza e pobreza? Pobreza é quando você, extrema pobreza é quando você não consegue nem manter o básico, né? Então, quando você tem uma dificuldade, mas você ainda consegue se alimentar e ter as necessidades básicas, então você é pobre. Mas quando nem a necessidade básica você consegue manter e aí você caracteriza a extrema pobreza e você vê que são índices muito altos na América Latina. E essa extrema pobreza vai trazer repercussões, né? Com movimentos sociais como que vão lutar pela reforma agrária, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra aqui no Brasil, um exemplo, dos sem-tetos que vão lutar por um condições de moradia para a população mais pobre, de emprego, fim do desemprego Eva Perón e o movimento independente dos aposentados e desempregados na Argentina, as pastorais da terra que vão lutar pelos direitos humanos, a questão dos direitos dos povos indígenas também, né? A manutenção da sua terra, da origem, né? Das terras indígenas para que eles possam manter a sua cultura e o seu modo de vida. E também vão surgir movimentos com outras causas, com defesa do meio ambiente, a regraficação do trabalho infantil, por educação de qualidade para todas as pessoas e a proteção das pessoas idosas e direitos das mulheres e também são representadas por movimentos sociais na América Latina. Então, esse é um panorama geral que a gente vai vendo aqui nesse país da América Latina, né? porque, por conta da sua urbanização, da industrialização tardia, né? Ela teve um processo de urbanização também tardia, mas muito desordenada, causando repercussões na criação do espaço e também as questões econômicas e sociais que afetam muito a vida das pessoas. Então, esse é um panorama, né? Eu acho que é muito pouco tempo para a gente falar sobre mais coisas para expandir, mas aí vocês podem pesquisar nos livros, dê uma olhadinha na internet, converse com seu professor, né? Pesquise um pouquinho mais o assunto. É bastante interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau.